E aí gurizada Capira Race, estamos de novo na banda, primeira subidinha do dia, ah mas que frio a voz doador, sozinho e bora, partiu. Ah, dá de congelar a salsicha rapaz. 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 Vários trechos molhados, úmido do frio, encerração da noite Complica a jogada Mas vamos embora O que é isso? O que é isso? Vamos lá Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.